Música Fala galera, vocês estão aqui o PlayRJ, aqui em falar com vocês, o David Jones, vamos pra notícias de hoje Bom galera, ontem oficialmente foi revelado o modo Zombies do novo COD Cold War Parece que tá muito legal, parece que tá muito interessante, como sempre é, né? E a gente vai jogar pra brincar, a gente sabe que no lançamento do Cold War terá o modo História Terá o multiplayer tradicional, vai ter o modo Zombies e vai ter uma, pra mim, uma esperada mudança Que eu espero que seja positiva no Warzone, tá certo? E continuando aí, que vocês sabem como eu gosto do Warzone, eu jogo Warzone direto, adoro E o meu único medo com esse novo COD, que eu acho que vai ser muito legal Mas o meu medo é bagunçar o meu Warzone, tá entendendo? Espero que isso não aconteça e, assim, eu tô otimista pra que isso não aconteça Só queria falar uma coisa, a Activision COD disponibilizou pra mim o meu código do criador agora no COD O David Jones, tudo em letra maiúscula, vocês estão vendo aí na tela É muito fácil você apoiar, só ir na loja do COD, apertar lá, que você me apoia, tá certo? Bota o meu nome lá, que você está me apoiando, não gasta nada, tá? E quando você comprar alguma coisa lá, eu ganho uma pequena porcentagem, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que tá apoiando, quem tá mandando no Twitter eu tô retweetando, agradecendo Muito obrigado a todo mundo que tá apoiando Ó, então vamos lá, a Activision revelou o modo Zombies de Call of Duty Black Cops Cold War Mostrando uma nova história e novos personagens lutando contra a horda de mortos-vivos da segunda guerra Na nova edição do jogo Intitulado Die Machine Eu não sei se tá em alemão, eu sei lá Esse é o primeiro capítulo da nova saga narrativa do modo zumbi, conhecida como Dark Adder Eu não sei como é que fala isso E que serve de sequência para os eventos vistos em COD Black Ops 4 Nessa nova realidade, o jogador controla membros de uma força especial e multinacional financiada pela CIA Conhecida como Hacking Que descobre uma misteriosa instalação dos tempos da Segunda Guerra Mundial Onde a infecção de mortos-vivos foi descoberta Os membros do Hacking deverão explorar esse misterioso bunker Enfrentando não só as hordas de mortos-vivos Mas como também lidando com uma facção rival O Omega Group Formado por soviéticos que também estão em busca de informações e dados Que poderão servir como vantagem para o conflito entre Estados Unidos e a Rússia na Guerra Fria Em termos de gameplay, o modo zumbi contará com o retorno de diversos elementos e mecânicas clássicas Incluindo máquinas P.E.K.K.A. Punch, caixas misteriosas e perks clássicos Não só isso, porém, a Activision promete uma série de novidades e implementações diferentes Incluindo o sistema de progressão unificado Entre todos os tipos diferentes de jogos em COD Black Ops Cold War Como o trailer também indica, o jogo contará com um arsenal variado e especial Com muitas armas irreverentes e estranhas nos modos de jogos anteriores Cada uma com nível de progressão e evolução diferente O modo zumbi do novo game também inclui o sistema de extração por helicóptero Permitindo que o esquadrão possa fugir das criaturas antes de ser devorado A Activision também promete conteúdo pós-lançamento gratuito Sem necessidade de pagar por mapas novos E, como todo o resto do jogo, o novo modo zumbi também será cross-gen e cross-platform Entre todas as plataformas Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X e S E aqui não está, mas imagino que PC também Eu acho que isso é muito bom A Activision está na vanguarda Eu acho que nesse aspecto do cross-gen Porque eu não lembro de ter outra empresa que já anunciou que seu jogo será total cross-gen e cross-play Isso é muito legal Essa foi pra mim a grande revolução dos últimos anos lá Com todo o esforço que o Fortnite fez pra isso acontecer E aí depois viu Rocket League, depois viu um monte de outros jogos E agora é um padrão, né? Agora é um padrão e nós temos que criticar as empresas que não o fazem, né? A gente tem que criticar as empresas que não o fazem A gente sempre vai criticar aqui, né? Então, muito legal o modo zumbi aí, quem que está animado E olha só que coisa irada, tá? Bom, galera, vocês sabem que um jogo que é muito popular no Brasil e no resto do mundo é o GTA V E há uns anos já foi criado o GTA RP Que é um mundo online com mods, né? Basicamente é isso Mas são servidores fechados onde as pessoas interpretam personagens E esse mundo, Lois Santos, é totalmente modificada o que o dono do servidor quiser fazer Em uma parceria com a Brahma Lançamento da sua long neck cerveja duplo malte Eles fizeram um bar temático dentro do servidor Cidade Alta do GTA E não só isso, além do bar Brahma A ação também trouxe uma estátua de Zeca Pagodinho pra Cidadão Incrível Uma reprodução do monumento do cantor criado pela marca durante o carnaval no Rio de Janeiro, né? Vocês podem ver aí a imagem do bar Muito, muito maneiro ter esse tipo de parceria dentro do GTA do Brasil Maneiríssimo E outra coisa muito legal, galera, que assim A Amazon é braba, né? Uma das maiores empresas do mundo, poderosíssima e tal E a Amazon dá na Twitch, onde eu faço live, pra quem não sabe, todo dia eu faço live de dois ataques E recentemente, umas empresas estavam abusando Dos sistemas de direito autoral que existem Para derrubar canais e extorquir os canais Como já é de costume fazer aí no YouTube há muitos anos Mas na Twitch isso não acontecia, né? E aí, meio que ficou Não escute música na Twitch Agora, que dia é isso? Dia 30, né? No caso, ontem A Twitch lançou um aplicativo de música Pra você poder escutar nas lives sem problema Isso é excelente, olha aqui, ó A Twitch anunciou o lançamento do Soundtrack by Twitch No novo catálogo de músicas livres de direito autoral Pra serem utilizados na plataforma de streaming O programa tem um vasto acervo de acordo com a empresa E criadores de conteúdo podem entrar na fila de espera pra baixá-lo O conteúdo do Soundtrack é composto por artistas novos e independentes E foi selecionado pela equipe de curadoria da própria Twitch Assim como alguns streamers Dentro da plataforma musical Os usuários encontrarão diversos gêneros e tipos de playlists disponíveis Para embalar suas lives Tá? É o seguinte Eu acho isso muito bom Tá? É mais uma maneira de fazer a Twitch ser melhor pros seus criadores E aí É assim, né, galera? Tipo Eu tô na Twitch Eu estive na Twitch vários anos No passado Eu saí Fui pro Facebook Voltei no início desse ano E tô aqui até agora Muita coisa mudou Desde que eu tinha saído da Twitch E muita coisa mudou para melhor E eu me sinto muito acolhido na Twitch Não só pelo público Mas pela plataforma A plataforma De todas as plataformas que eu uso Pra mim é de longe A que mais cuida Do seu criador Tá certo? É E é claro que assim Ah, a Twitch é boazinha Não sei o que Assim É Não Em muitos aspectos Óbvio que tem erros Mas assim Por que que eles fazem isso? Porque a Twitch, cara Ela precisa dos seus criadores, né? Eu acredito que todas as plataformas precisam também Mas a Twitch Ela entende Que ela precisa dos criadores E se Ela Não cuidar deles Eles vão embora Né? Concorrência, né bicho? Claro que cometem erros Fazem coisas que não dá e tal Mas O melhor jeito De você manter os criadores Que fazem sua plataforma Ser um grande sucesso É Fazendo o melhor pra eles E Realmente Esse aqui é mais ou menos Dessas iniciativas Pra fazer as lives Serem melhores ainda Eu particularmente Já tô tão acostumado A não botar música Que pra mim, né? Mas aí, galera Tem muita gente que gosta Que curte Que quer fazer Então agora vai ter essa oportunidade E galera O Facebook Já havia avisado isso no passado Mas agora Foi confirmado E na verdade Começaram os testes Da integração do Messenger Do Facebook Com o Instagram Olha aqui, ó Nessa quarta de 30 O Facebook anunciou A atualização que integra Recursos do Messenger Com o chat do Instagram O que também permitirá Usuários de ambas as redes sociais Trocarem mensagens Com os outros Aqui, ó Por meio de uma atualização Os usuários do Instagram Passarão a poder se comunicar Diretamente com os usuários do Messenger Que não tem uma conta Na rede social E vice-versa Não só isso O Instagram passará A ter diversas funcionalidades Encontradas no Messenger Incluindo encaminhamento De mensagens e reações No update também promete Melhorar o sistema de denúncias Por assédio Ou qualquer outra quebra de regra De acordo com o site Indy Gadget Representantes da companhia Reforçaram que A atualização não significa Que as contas do Facebook E Instagram Serão fundidas Ou unificadas Podendo usar os dois serviços De mensagens separadamente Não só isso Os usuários poderão escolher Entre receber ou não Mensagens de pessoas Que não tem uma conta no Instagram Por meio das configurações Do sistema Então Esse sou eu Eu não quero isso Não quero ninguém do Facebook Falando comigo Ninguém Instagram, Instagram Pra mim Instagram, Instagram Facebook, Facebook Principalmente porque eu mal uso Facebook Mas isso aqui galera Pra gente no Brasil Pode não parecer muito importante Porque o Brasil Eu já passei a estatística aqui Tipo 99% de celulares Smartphones Tem WhatsApp Instalar no Brasil E é o melhor mesmo Não tem nem porquê Ou outra coisa Mas nos Estados Unidos O Messenger É muito forte Apesar De tudo ser do Facebook Não era Entende? Mas o Messenger Do Facebook É muito forte E o Instagram Também é muito forte E Não para por aqui Como falado aqui Nessa matéria também No início de 2019 O Facebook Eu não sou que iria Queria fazer uma integração Com o WhatsApp também O WhatsApp Instagram É o Facebook Integrado nas mensagens Então Isso é mais um caminho Para isso Para eles terem Total Eles tem um domínio Muito grande Sobre a questão de mensagem Então Tá aí Bom galera Finalizar por aqui Muito obrigado Todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Clica no gostei Comenta Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Tchau